Vamos falar sobre lançamento? Aliás, sobre relançamento. Tô falando dessa edição de luxo de Vampiro Americano, editora Panini. Como será que tá? Será que tem extras? Vale a pena adquirir? Do que se trata esse título? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço. Se você quiser comprar esse quadrinho, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e se tiver rolando algum cupom de desconto, alguma oferta especial, vai tá aqui embaixo também, então fiquem de olho. Aliás, esse material aqui não é inédito, eu acho que alguns de vocês que estão assistindo o vídeo devem ter a versão anterior a essa, em capa cartonada, já lançado aqui. Então a editora Panini resolveu relançar esse título, só que com uma versão especial, uma versão de luxo, de capa dura, com mais páginas, entre outros detalhes que a gente vai descobrir já já. Aliás, tá na moda, né, ter essas edições de luxo, ter edição capa dura. Comenta aqui embaixo se você tem um certo material, você resolve comprar ele numa edição de luxo, uma edição de capa dura, ou você fica satisfeito com a versão capa cartonada, ou um papel um pouquinho inferior. Pra te falar a verdade, pouquíssimas coisas aqui eu troquei do mesmo título, ó. Lembrando aqui de cabeça, eu acho que eu troquei o do Dragon Ball, que tá aqui em cima, que eu tinha a edição anterior, que era um capa cartonada, um papel inferior, e agora com essa edição definitiva, capa dura, e papel cochê principalmente, que foi o motivo de fazer com que eu trocasse esse título velho pelo meu novo. E outro título que eu troquei aqui foi o Patrulha do Destino. Eu tinha anterior, capa cartonada, naquele papel jornal, que eu acho que perdia muito a qualidade da arte, e quando saiu aquele Omnibus, eu resolvi comprar, né, numa edição de luxo, capa dura, papel cochê, que eu acho que ficou bem legal. Questão de papel é o que mais pega na hora de eu trocar um título. Mas de tudo que eu tenho, tenho uma porrada de quadrinhos, só foram esses dois títulos que eu troquei, que eu me lembro aqui de cabeça. Então, sem enrolação, vamos ver aqui como ficou o Vampiro Americano. Tá aqui essa edição especial de Vampiro Americano, edição de luxo, volume 1. Temos um verniz aqui, ó, no título e nesse sangue aqui embaixo, do selo Black Label, quem faz parte desse encadernado. Nós temos o roteiro do Scott Snyder, tem uma participação também do Stephen King e a arte Rafael Albuquerque participando aí também. Então a gente vê aqui uma das personagens bem importantes para o título. Aqui a gente vê mais ou menos o clima, o tempo que se passa a história. Temos um dizer aqui do The New York Times, Book Review. O verdadeiro talento de Snyder, nos transporta para a bela, silenciosa e escura, a sala da melhor ficção. É... êxtase puro. Então vamos ver aqui a lateral dele, ó. Temos aqui a lateral com o título, Vampiro Americano, a logo da Panini, edição de luxo, volume 1, a logo da DC, quem faz parte aqui. Mulherzinha aqui, ó, na lateral. Aqui nas costas também, explica um pouquinho sobre essa edição, aconselhável para maiores de 18 anos. É um quadrinho adulto, que vai ter muito sangue, alguma outra nudez aqui também, vai ter. O preço de capa está saindo por R$199,90, mas você consegue com descontinho aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem 480 páginas e compilas as edições 1 a 18, que foram lançadas originalmente no ano de 2010. Então vamos abrir, ó. Temos aqui essa imagem, Vampiro, quem faz parte, como eu falei, uma das protagonistas aqui também. Aparecendo à esquerda. Temos aqui tudo que compila, né? O sumário completinho, com os títulos, quem faz parte do roteiro, da arte também. A gente vê aqui que em alguns capítulos, ó, exemplo esse, número 11, a arte muda. É Mateus Santo Louco. Então não é 100% Rafael Buqueque participando desse quadrinho. Mas eu diria que 90% é a participação dele. E temos uma introdução aqui, prefácio também. Scott Snyder, Stephen King, Scott Snyder novamente. E começa aqui a história. Ó que legal, as cores bem vibrantes, né? Tá bonita essa edição, parruda. Tudo numerado, certinho. Agora, o porquê, né? Muita gente pode estar confusa. Por que da participação do Stephen King? O que ele tem a ver com esse quadrinho? Ele escreveu a história do Skarnie Sweet. Então ele vai contar um pouco da origem dele no começo aqui do quadrinho, que é esse cara aqui, que é bem importante pra esse título do Vampiro americano. Ele recebeu esse convite de fazer essa origem dele. Então por isso que nós temos a participação do Stephen King. Um dos atrativos também do quadrinho. E esse Skinner é um dos protagonistas. Em um mundo em que existem vampiros, o Skinner se torna uma espécie diferente e evoluída. O chamado Vampiro americano. E aí nós temos o título da HQ. E a história, ela mostra os anos 1800 e vai correndo o tempo de uma forma fantástica com certos personagens. No início, outra personagem importante que apareceu lá na capa, que é essa daqui, a chamada Per Jones. Ela sonha com estrelato, porém a sua vida ela vai dar uma reviravolta monstruosa após conhecimento aí da existência do chamado Vampiro americano. E a história, ela não fica tão clara no início, quem é quem, mas tem um desenrolar fantástico, se encaixando tudo e criando uma empolgação a cada virada de página. Vai mesclando o presente com revelações do passado, principalmente com a origem e destino do Skinner. Apesar de ter vampiro envolvido, ela não é uma história clichê sobre o assunto. O Scott Snyder criou um ambiente atrativo e fez com que não ficasse algo comum. A transformação dos vampiros protagonistas não são simplesmente aqueles dentinhos afiados aparecendo e acaba nisso. E sim, tem toda uma mutação no corpo, criando umas cenas de ações fantásticas por Rafael Albuquerque. Aliás, a ação dessa espécie de vampiro é regada de violência e conclusões inesperadas, tirando o fôlego do leitor em alguns momentos. E várias histórias vão ocorrendo com o passar dos anos, isso que é interessante, sempre com novidades, mas com os protagonistas Skinner e Pirjones envolvidos. E esse primeiro encadernado, ele finaliza no período de guerra. Aliás, HQ sobre guerra sempre são legais, então imagina com o vampiro envolvido. Então nós temos essa primeira parte acabando, vou até mostrar aqui aquele período de guerra, mais ou menos aqui, que é o final do encadernado. Uma curiosidade aqui é que nós não temos nenhum tipo de extra. Então se você tem a edição anterior comum, saiba que esse vampiro americano não tem extra algum. Já está em pré-venda, o volume 2 do vampiro americano, que creio que acho que vai terminar lá, porque compila as edições 19 a 34 e tem o especial também, que é o Survival 1 a 5. Então se você gosta de vampiro, se você quiser ler algo diferente sobre o assunto, vai atrás desse encadernado que é muito bom, me surpreendeu bastante, gostei demais. E vou falar para vocês, um dos prováveis candidatos sim ia entrar na minha lista de melhores leituras do ano. Como eu gostei disso, vou fechar o título. É caro, eu sei que é caro, então fiquem de olho aí nos descontos, os grupos que a gente tem aqui de promoção, que vira e mexe aparece um desconto. Eu mesmo não consigo comprar a preço de capa. Esse daqui eu peguei com um belo desconto que apareceu lá no site do Leitor Apanini, de 30%. Não pensei duas vezes e peguei esse daqui. E tem mais lançamento chegando, fiquem de olho nos próximos vídeos, que tem muita coisa que eu só estou vendo aqui na minha pilha de leitura, vai dar uns vídeos legais. Então fiquem atentos aí, eu ajudo vocês, se vale a pena ou não adquirir. Vai atrás disso sim, vale a pena Vampiro Americano, gostei demais. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você pretende comprar essa edição, se você leu, o que você acha desse título, você curte ou não. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do HXAço e até o próximo vídeo. Valeu!